Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos pegar a estrada pela primeira vez de Corvetão. Velho, esse carro aqui ele é sensacional, é um dos carros mais divertidos que eu já andei e eu nunca peguei a estrada com ele, vai ser a primeira vez. Vamos ver como ele se comporta na estrada, vamos ver se o carro vai de boa, se não vai dar nenhum nojo por aí. Eu acabei de encher o tanque e aparentemente ele tá vazando, ele já tava vazando antes, mas parece que ele tava vazando mais agora. Vamos ver, acompanhar o tanque ali, bom que cabe bastante nesse tanque. E a pode não tá barata, graças a Deus. Meu Deus, eu gastei 500 tolas pra abastecer 40 litros, velho. Muito caro, muito caro. Isso aí é louco, absurdo. 40 e poucos litros, né? Foi 48 litros. Vamos lá pegar uma estradinha, vai ser da hora o rolê aí. O Corvetão é um V8 Pro Charger, animal, o carro tem 500 cavalos de roda e é muito louco de andar. E vamos ver se o carro é bom na estrada também, vamos ver como é que ele é de curva, porque o carro tem kit ângulo agressivaço, o carro tem muita coisa voltada mais pra pista do que pra andar na cidade, assim. Então é um negócio que vai ser meio, um tanto quanto hardcore eu acho, andar na estrada com ele. Vamos lá, vai ser muito louco. Será que o volante sai? Ó, o volante sai, ó. Da hora. O bagulho é doido, tem alguém me empurrando, eu saio da esquerda aqui. Muito louco. Olha que da hora. Ó, e eu vou falar pra vocês. Marcona, velho, ó. Confortável zaço pra andar. Muito louco esse carro. Eu queria ver uns aceleros com ele. Ó, tem ar-condicionado, você põe a mão pra fora assim, ó, dá uma ventilada na camiseta. Animal. Não sei quantos por hora eu tô. Meu painel marca em milha. 5 por hora. Olha como a cestinha dele é da hora, ó. Tipo, é muito overdrive esse câmbio. Muito, muito, muito overdrive. Tô tipo, um 120 mais ou menos. E o carro tá a 1.800 giro, velho. Muito louco. A estradinha vai ser boa. É uma horinha de viagem só. Acho que vai ser suave. Vamos dar umas aceleradas aí, vamos ver como é que o carro se comporta. Se inscreva no canal, tudo aí tem vídeo novo. São 3 minutos por dia. Muito contorno diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros legais. Então se inscrevam aí, deixa o like. Pra dar aquela força pra gente. E bora lá, que o rolê vai ser animal. O carro tá trepidando um pouco. Eu não sei se é... Deve ser alguma roda desbalanceada, provavelmente. Porque como tá com... Eu tô com os pneus traseiros, tipo, de drift, né? Então é... É meio embaçado, não é... Não sei se é a dianteira, se é a traseira. Tem que dar uma geral nesse carro ainda. Se você parar, ele dá pra dar uma geral. Mas é só nessa velocidade aqui que tá vibrando. Vamos mais rápido, vamos ver se ele para de vibrar. Ó, já melhorou já. Ó, olha como esse carro aí empurra de alta, velho. Que animal, olha isso. Tô de cestinha, 3 mil giro. É muito louco esse Corvette. O volante é extremamente leve. Por causa do kit ângulo. Ó a curva, olha o tanto que eu vou mexer o volante. Olha isso. É extremamente direto, dá medo. Eu não tenho medo de fazer drift com esse carro, mas de acelerar assim, de alta, eu tenho um pouco de medo por causa de cair em peça, tá ligado? Saiu uma roda, aconteceu alguma merda assim. Esse é o meu maior medo do bagulho. A posição de dirigir nesse carro é sinistra, você fica deitadão. É muito louco. Pô, Alô, fecha o vidro. O vidro não fecha. Não dá pra fechar o vidro. Esses fios aqui, ó, servem pra isso. Você botar a bateria aí e fechar o vidro. A gente vai arrumar isso em breve. Quero espetar uma quarta e dar uma acelerada. Vamos ver se a gente pega um lugar mais livre aí. Talvez até uma terceira. Vamos ver. É, terceira, ó. Pegar um lugar livre, a gente acelera. Dá um pisão monstro com ele. Vê até onde ele vai. Forte, tá ligado? Tá muito, muito cheio. Dá um pisão da nossa embalada aqui. A visibilidade traseira desse carro já não é boa. Aí sem o retrovisor, então. Ô, sabe do que que é esses furos aqui? Eu não tinha pensado nisso. O que que tá faltando? É. Sabe como é que fica o quebra-sol desse carro? Fica até aqui, assim, ó. Nada a ver. Não vou devolver o quebra-sol nem a pau. Vou fazer umas tampinhas de impressora 3D. É. E tampar tudo bonitinho. Bem mais bonito. É. Eu não uso espelhinho mesmo, que aí eu uso só a Carla. Não, não vai poder se fazer com a pele no cor, velho. É. Não dá mesmo? Não. Nossa, tá subindo um calor da desgraça aqui do câmbio. Ah, e aqui? Aqui não tem um pedaço. Ah, ah, ah. Ó, aceleradinha de três, vai. O bagulho cresce, hein? Conforme a gente acelera, o calor só aumenta. Meu Deus, o câmbio já tá fervendo, já. Como que pode, velho? Tudo fica muito quente. Muito, não dá pra furar a mão. É. Abre a janela aí, caramba. Vou abrir a porta. Ah, porque vocês não vieram sem o teto. Meu, não sei o que é pior. Porque você imagina, esse teto aberto, imagina o sol da desgrama que a gente não ia estar na cabeça. Então, não sei se é a melhor ideia do mundo, entendeu? O negócio é não acelerar, ia dar de boa, que aí o bagulho não esquenta. Mas não é muito uma opção, né? Vocês estão ligados? Aí não tem graça o rolê. Não tem graça. É bom, a gente já perde uns quilinhos, faz uma sauna. É, sauninha, né? Sauninha, da hora. É, limpo de peso, já. E a gente tá dando esse rolê aqui, vamos andar a cento e poucos quilômetros, que a gente vai fazer drift, mano. Vamos lá no ICPA, tá dando campeonato de drift hoje, é Ultimate. E a gente vai lá dar uns driftsão pesado de Corvette. Vai ser muito louco. Nossa, vai ser muito louco. Eu não posso competir no drift, porque o carro não tem gaiola. Pra competir, o carro precisa ter gaiola. E eu não vou fazer gaiola no Corvette, a não ser que possa fazer uma meia gaiola. Mas agora que eu descobri que cabe pneu aqui atrás, nem meia gaiola eu não quero fazer mais. Muito da hora. Acabei com um parzinho de pneu, você vai lá, anda, volta pra casa feliz. Você tá ligado que a gente vai voltar com um par de lisaço pra casa hoje, né? Sleek. Essa pra não chover. Radear o pré-sleek em uns 5 minutos. Em 5 minutos, exatamente. Como os slicks são feitos. Tutorial Petrohead. Ó, nem tá torto não o aerofólio do Astra. O que que o cara fez, mano? Sentou pra comer naquilo. Ô, sabia que o volante sai? Sabia. Ele quer deitar na punha? Não, não tem perigo. Você vem que o grupo à esquerda, ele faz um pouquinho sozinho. Começa a queimar a mão, o ar quente. Tá, é, tá mó calor aqui, mano. Precisa deixar o ovo aqui e começa a queimar de verdade, ó, mano. Olha, pega aqui. Tá, dá uma boca aqui. Meu Deus, dá pra fritar um ovo no câmbio. Ó, tá cheirando muito combustível. Tá, tá descendo normal, não tá descendo como se estivesse vazando. Tá de boa. É cheirinho de pódio pela manhã. Tem coisa melhor ao acordar? Não tem, irmão. Puta, vamos sair do pedágio acabando com tudo. Tem que ser parado mesmo. É. E a nuvezinha tá salvando, hein. Não tem GTI dessa cor, né? Azul, assim. Puta, esse aqui tá fechado. Ah! Usou o rolê. Da hora, vai parar ou sem parar. Bom que dá pra sair mais forte. De primeira. Não, de primeira não vira. Vem em volta aí, olha em volta. Olha em volta, olha em volta. Tá suado. Pode ir? Pode ir? Pode ir. Torque de graça, guri. Zé, louco. O bagulho é míssil demais. Ficou, tatuou o asfalto. Como que pode, né, velho? Uma aceleradinha, o bagulho, a fumaceia, tudo. Nossa, ele é muito forte, velho. Sai de bom. Sei lá, parece que não tem nem pneu mais. É, exatamente. Parece que tá liso os pneus. Esse carro aqui pra gripar mesmo tinha que usar o pneu 305. Eu acho que o cardan tá desbalanceado. Será? Olha o câmbio, ó. Bem provavelmente o cardan deve estar desbalanceado. Ou algo do conjunto de câmbio do carro. De transmissão. Aqui, ó. O câmbio tá balançando. Estranho. Tá tão quente que até a minha GoPro tá caindo. Tá suando na pesca. É. Deve estar uns 32 graus. E aqui dentro deve estar 40. 42. Nossa, dói o braço pra fora. Bate uns trem. Pra fora tá frio. Aqui deve estar 39. 39 está sendo generoso. Isso aí é louco. O túnel aqui deve estar uns... 59,5. Se não dá pra botar a mão mais, deve estar uns 70, cara. Não dá pra segurar. Não dá, né? Não. Olha, frita a penta dos dois. Da hora. Tem um GTM empurrando. Sim. Tá vindo atrás. Desc ensembro. Tem um aqui. Tchau, tchau. Ah, não vem encher o saco não, gente, já tomou o pau já. Vai pra casa. Eu não quero ficar andando muito rápido com esse bagulho, vai esquentar demais o túnel. Deixa ele passar. Vou deixar. Ele não quer me passar aí, ó. Ele quer ficar fazendo vídeo. Desculpa, ele é inscrito ainda. É sempre os inscritos, é da hora. A gente tá na maldade, Vietê, olha as ponteirinhas. Não é original não. Ô, o carro parece ser econômico, ele nem baixou muito ponteiro. Sério? É. Uia, que da hora. Mano, a Bandzinha é o melhor lugar do mundo, fala aí. Tem que ir até o final, o final. Onde acaba a Bandzinha, você sabe? Sei, já fui várias vezes. Dura? É. Acaba, tipo, de... Não, tipo assim, onde para de ser legal, tá ligado? A partir do 125 não é mais legal. Ela já começa a ter bump, começa a ter, a não ser, uma pista mais top, tá ligado? Mas ela... Ela vai embora. Eu tô suando por todos os poros já. Sim, tá bacana. Suando na torre, ela tá bacana. É, tá embaçado o rolê. É isso aí, galera. O Corvetão é muito louco. O carro é da hora demais. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal. Todo dia tem vídeo novo. Só treinos por dia. Muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre atrás de carros novos. Sempre montando vários carros legais. Deixa o like aí. Se inscrevam pra vocês não perdem em nada. Porque a gente vai ter muito vídeo desse carro ainda. Cliquei na bolinha aqui. Clique aqui em cima pra ver outro vídeo do Corvetão. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.